Eu não estou ouvindo nada De novo, só você, Pai Meu coração Não sei porquê Nada de reprimir Quando te ver E os meus olhos Vem ao seu rio E pelas ruas Volte sem mim E as pessoas Vem assim Foge de mim A segunda parte A paz que soube É esse coração O meu Deus E o meu mundo E o meu Deus E o meu Deus E o meu Deus E o meu Deus Eu não estou ouvindo nada Vem 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 Amém.